E aí Achou vitinho Vitinho Pois pois Falou, beijo do gordo E aí É realmente cara, até botar as armadilhas aqui e os caras já Vem bem na hora que fazem Ah, filho da puta Meu Deus do céu Cara, esse gerador Meu Deus do céu, cara Homem, qualquer coisa não tem dois, cara É o cara já se gruda já É, cara É, cara É, cara É, cara E aí Fazer meio que um trigem aqui talvez cara E aí Ai filho da puta Você sente aqui não Boa Opa Ah eles podem sair ainda da armadilha né Nossa saiu rápido cara Muito pior Pode ser da armadilha ainda Nossa saiu rápido Nossa mas o straper é muito ruim cara Opa 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 Caraca Caiu umas 3 vezes nessa Opa 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 Vai cair Toma Opa 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 Quase que eu piso na minha própria armadilha. Cara, já gastaram muito tempo por ele. Valeu a pena você botar essa área ali. É, eu botei a armadilha na minha main building toda. Ah, mas eles conseguiram fazer que eles já iram na main building, cara. Aqui, estão aqui em geral. Eu peguei esse aí, cara. Vou pro outro lado, cara. Tô voltando aqui, ele tá construindo. Oi! Dale, dale, dale! Porra do caralho, tem mais uma pallet aqui. Ai, olha lá, você tá esperta, cara. Nossa, a guria aqui tá dirigindo de todas as pallets, cara. Todas as armadilhas. Graças. Minha amiga vai ajudar nessa jungle de que eu tô aqui. Tô ocupado aqui. Caralho. Peraí que eu tô... Tô ocupado aqui. O urinato tacou uma lanterna, velho. Pau! Cuidado, meu amigo. Ah! Deixe eu prender a puta fazer essa merda pra fazer os dois lá. Praguinha, agora que não tem gente por aí. Tem mais uma pallets? Tem mais uma pallets? Tem mais uma pallets. Que alegria pra ti, né, meu amigo? Ai, eu errei o hit. Que isso? O cara sem armor como? Tem uma galera aí, né? Tem uma galera aqui, né? Opa! Opa! Tá dando boa, hein? Tem uma galera aqui, ó. Nossa! Tive uma trap. Toma! Não! Aí não, né, filha? Aí tu... Não boscou, né? Opa! Já ganhamos, hein? Opa! Eu tenho! É, a coisa é de matar todo mundo. Eu só vejo que não é o último, né? Vamos ver. Ah! Não vai sair ninguém vivo! Hum! Delicinho! O meu anachinha pisou numa trap? Que rapaz! Vamos lá salvar o cara! Tem três aqui na check. Vai ser uma festa! Ah! Opa! Ela passou aqui! Essa é a risca! Como é que a gente conseguiu essa lanterninha aqui, sua safada? Opa! Ele não teve sorte! Opa! Cadê o último moicano? Ah! Opa! Ele não teve sorte! Ah! Opa! Ele não teve sorte! Ele não teve sorte! Mas essa vez eu acho que não! Uh! Sobrou gem! Ahahahah! 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 Achou? Achou? Dá uma enrolada até eu chegar junto aí cara! Enrolar o pau na cabeça do cenário! Ahahahah! E aí bicho! Cuidado cara! Tem um killer aqui! Agora viraram os passageiros agoninos! Pô! Agora virou uma tortura pros caras! Ih rapaz! Começou a aparecer escotilha! Olha que roubado! Sério? Já tá aparecendo? Sim! Já tá aparecendo! Pô! Roubado pra caralho! O que foi isso? Onde foi isso? Olha que legal! Vai lá que eu vou rearmar isso aqui Agora são quatro, eu acho que é o ultimo Ah meu deus do céu! Será que vão fazer 8k? Nossa! Vou levar uma armadilha aí Boa! Sem perdão, faz um bullying aí Dá uma brincada aí Chega aí Quer ver como é que faz t-bag com o caçador? Pera aí É morto, morto Hahahaha Aqui ó, vamos fazer um walk A gente vai agora fazer isso Hahahaha Vai lá matar, esse é teu, esse é teu, pode matar? Ei É isso aí parceiro Mas aqui, toca aí Hahahaha Ai ai Muito bom Dessa vez eles não querem falar coisinha depois do chat Vamos perder de alguns Vamos perder de alguns Hahahaha Tchau 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 Tchau